Você vê minha cara aqui, tá certo? Você vê minha cara, eu tô bem, tranquilo, graças a Deus. Tudo em paz, obrigado a todos aqueles que oraram por mim, torceram por mim, tô bem, graças a Deus. Deu positivo, deu positivo. Agora, como é que isso tudo aconteceu? Vale a pena você fazer um breve histórico. Começou domingo com uma certa indisposição. E se agravou durante o dia de segunda-feira, com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre, final da tarde, chegou a bater 38 graus. Deve resolver, então, com esses sintomas, com o médico da presidência apontando para a contaminação pelo Covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, mas dados os sintomas, mas a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta de 17 horas, o primeiro comprimido. A azistromicina também? Também azistromicina. Todo aquele composto foi ministrado. E confesso que, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina. E eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Obrigado a todos. Até daqui uma semana, senhoras e senhores. Obrigado, Daniel, pela entrevista. Então, rotino, mais uma vez.